Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim Uou, desafiou aqui! Desafio, desafio! Alô Andrade, querendo pagar de bad boy! Vai Andrade, mostra então! Solta o beat tio! Vamo ver se é pra memo, vamo ver se é pra memo Vamo ver se é isso tudo ai Yeah, 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 yeah Gang, 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 gang Tive que desafiar, agora eu te mato nessa rima Quero ver você me ganhar sem citar a familiar e nem a minha prima Tá ligado meu parça que eu te mato Agora na improvisação Pra me ganhar com uma rima boa invocar as esferas do dragão Eu mato esse cara da batalha mano, pode pá, eu mato no free Vamo botar uma regra no octógono, chorão não pode pisar aqui Você sabe que eu já mato meu mano Tá ligado, tô na disciplina Se tem uma base mano eu rimo na base, isso aqui é rima por rima Cala sua boca você tá ligado mano que agora eu te mato em cima dessa trincheira Cê fala que chorão não tá aqui, chorão fez mais hit que você a vida inteira Cê tá falando muita merda nessa fita, agora eu te mato pode ver Que só os loucos sabem de verdade que você é um bosta e que vai perder Tá perdendo e apelou pro speed flow, tá ligado mano na missão Por que que chamaram o Kant pra live e não botaram na foto de divulgação Mato agora na verdade mano pode pá que sabe que eu já mato Acabo com esse cara agora, hoje eu raso com seu contrato Cala sua boca você tá ligado que agora você se fudeu Lancei o speed e você ficou atacado porque o meu é melhor do que o seu né Fala a verdade Jaya Luke mano você é um bosta Não aguenta essa proposta, não vai ter uma resposta Cala a boca mano já te mato percebeu agora mano quem diria Não preciso nem usar speed mano eu me garanto com a minha melodia Por isso agora que eu te mato cara sabe como eu pego na improvisação Falar de speed não preciso disso eu te ganho com rima na base irmão Porra de melodia mano você é cansado eu que faço a melodia e te mato no flow cantado Arrombado cê é zoado comigo cê não aguenta no freestyle que eu te mato O baiano não representa Eu te mato no flow cantado mano eu sou cabado aperte não teste mano confere Te mato aqui sem estresse sabe como eu faço desse jeito Pra mim você é demente matei no cantado e agora quebra até no repente Quebra no repente olha só que coisa estranha hoje cê vai ser triturado igualzinho caju e castanha Só rima não tem a manha te mato na punchline cê é fraco é um arrombado de pisar é só um detalhe Igual caju e castanha nada te mato sem sua ferida Hoje eu sou caju e castanha e você é o emicida Quem assistiu já sabe mano sabe como eu acabo Amato você agora rasguei o contrato Rasguei o contrato desse otário aqui da aldeia aqui família Tá ligado Faz barulho pra batalha Mano 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 Vamos votar aí Quem gostou da rima de Jaya Vamos votar quem gostou da rima de Andrade Mas antes da votação Vou contar uma história Era uma praça vazia Eu olhei pra ele E falou Vamos fazer uma batalha aqui família Eu olhei Eu peguei o caderno família Eu olhei Eu olhei Eu olhei uma praça vazia E falei mano Ali tem sonhos Ali tem futuro Vamos tirar o adolescente das drogas Só tem sete pesou Vamos fechar a chave com oito família E assim Estamos aqui hoje Cês pagam pau pra minha história rapaz Me respeita tio Faz barulho pro Bobri Muito Muito obrigado Satisfação Satisfação Galera Luke Cage da West Quem venceu Foi Jaya ou Andrade mano É com vocês aí mano E é o seguinte mano Quem conhece do verdadeiro movimento hip hop Vamos fazer a escolha certa Pera aí Pera aí Mas aí Tá valendo a votação Pera aí Pera aí Tá valendo a votação Certo E vamos continuar aqui com os desafios O Jaya ganhou do Andrade Certo mano Ninguém ganhou do Jaya Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Só pra beat tis Pode soltar Vem mais Eu vou ser rico sim O pivete que eu andava a pé Vai ter uma Lamborghini Por isso eu trampo sim Minha mira alcança